Umba para uma, domingo Umba para uma, domingo Joga a bola, joga a bola, corocondor Joga a bola, joga a bola, jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta Abre espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde bonita só pra te ver jogar Umba para uma, domingo Umba para uma, domingo Umba para uma, domingo Joga a bola, jogador Joga a bola, corocondor Joga a bola, jogador Joga a bola, corocondor Jogador, corocondor Joga a bola, 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 jogador Joga a bola, corocondor Joga a bola, corocondor Joga a bola, jogador, joga a bola, corocondor Joga a bola, jogador, joga a bola, corocondor Jogador, corocondor Jogador, corocondor Terere, 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 homengou Terere, 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 homengou Essa é a história de Umba para uma Um ponta de lança africano Um ponta de lança de cedido Umba para uma Um напрédio Jogador 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 S. Jogador